Todos eles querem ser designers de moda, todos querem ser estilistas, todos querem ser conhecidos, todos querem ter... A sua marca, o seu nome. Todos querem ter serista, ser aquilo, mas eles... Eu aviso-os muitas vezes que esta área não é uma área nada fácil. Olá, epá, tudo para baixo? Reparei que estou afundado aqui, só se vi a minha cabeça, não é? Estou com um preto em homenagem ao nosso convidado de hoje. O preto é muito associado a ti, mas já lá vamos. Bem-vindos ao Maluque Beleza Especial Porto, mais um convidado, uma personalidade do Porto. Estamos a fazer aqui um especial num cantinho do hotel Vinha Boutique Hotel. Um hotel muito simpático, muito charmoso, muito bom. Devo dizer que se não é o meu preferido, é dos meus preferidos aqui no norte do Porto. Que fica na margem sul do Douro, portanto não fica bem no Porto, mas estamos a 10 minutos do centro do Porto. E qualquer recanto aqui neste hotel é bonito. Este reuniu todas as condições para estarmos tranquilamente à conversa aqui à biblioteca do hotel. Também um agradecimento à Heineken, a nossa patrocinadora, que possibilitou, no fundo, esta emissão especial, ou estes 4 episódios especiais do Porto. A Heineken está a celebrar 150 anos, são 150 anos a celebrar e a promover bons momentos, e é um bom momento que eu acho que vou ter com o meu convidado, Miguel Vieira. Obrigado, primeira vez acho que eu que estou a entrevistar-te, estou à conversa contigo. Sabem que já nos cruzámos seguramente aí na vida. Sim, sim, sim. Já somos antigos, não é? Já começamos a ser antigos. E apesar de... eu estou de preto, de repente, pá, acho que é o meu melhor outfit nestes 4 episódios. O preto que é uma cor que ainda te é muito associada, não é? Nós pensamos sempre em... Para já, apesar de não ser a minha área à moda, uma área que eu não domino, eu sempre te associei, Miguel, se me permites dizer isto, àquela moda com elegância. E agora vais-me ajudar nisto, porque nem toda a moda é elegante. Nem toda a moda tem que ser elegante. Mas a tua é, pelo menos aquela que... a primeira coisa que me vem à cabeça são fatos com um corte intemporal, e acho que a elegância é isso que pode também determinar o que é elegante, a intemporalidade. A moda às vezes é muito sazonal, não é? Sim. E estás confortável com esta... Estou-te-as com o meu nome do... Ótimo, ótimo. Diz que não, 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 a moda é sempre elegante. Porque há coisas que, então, para um comum mortal e leio como eu, ainda ferem um bocadinho a vista. Sim. Achas que a moda hoje está mais bem representada e mais bem aceite no imaginário das pessoas, ou ainda continua a fazer muita confusão e as pessoas confundem elegância com moda? Como é que tu vês hoje a... Eu acho que se confunde e vai continuar sempre a confundir. E em relação a, nomeadamente, a marcas e designers, criadores, etc. Eu acho que cada um tem um trajeto e segue um trajeto. Se quer uma coisa mais económica, quer uma coisa mais cara, mais luxuosa, menos luxuosa. Mas depende do segmento e do target que a pessoa pretende atingir. Sim, mas muitas vezes o luxo também não é assim enorme de elegância. As coisas podem ser luxuosas e não seriam elegantes. Sim, obviamente, claro. Mas, no entanto, uma das coisas que eu tentei sempre fazer ao longo da vida foi sempre trabalhar num segmento bastante alto, num segmento onde as matérias-primas me ajudam muito, 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 muito no resultado final. porque são sempre matérias-primas de muita qualidade e são... E intemporais, é isso? Sim, e no fundo... Vieste com uma mala... Tem muita intemporalidade, sim. Vieste com uma mala que é tua. Sim. Nada como vestir a nossa... usar a nossa própria marca. E é intemporais. Isto vai estar na moda? Vai estar na moda? É eterno? Tem quantos anos a cada mala que trouxeste? Não sei, mas posso mostrar-la? Posso mostrar-la? Sim, posso falar. Tenho pai uns 10 anos, mas já está muito velhinha. Isto não é uma má atenção. E ela, quanto mais velhinha é, mais... Ganha aquela patina, não é? Sim, quanto mais velhinha é, mais bonita é. Lá está. Isto é elegante. Qualidade. Tem aquela patina já de há 10 anos. Daqui a 20 anos vai continuar a estar na moda. Há 20 anos poderia-se usar também, ou há 30. Sim, sim. Está aqui um belíssimo exemplo que não é preciso ser muito... Não é preciso inventar muito. Para ter uma peça... Agora, não é uma coisa para custar 100 euros, não é? Não, é para custar um bocadinho mais. Não pode custar um bocadinho mais. Mas, se calhar, poupa-se em 10 anos... Obrigado. Poupa-se em 10 anos... Mas eu acho que é isso que eu acho. Eu acho que é melhor a pessoa ter um bom poluver, uma boa camisa, um bom casaco, um bom fato, do que ter mil camisolas, mil t-shirts, mil camisas, etc. E esse fast fashion no fundo é que me faz um bocadinho de impressão. Acho que não é benéfico para a humanidade, não é benéfico para a sustentabilidade, não é benéfico para muita coisa. E é melhor nós termos e, entre aspas, perdermos a cabeça por um bom poluver do que ter mil poluvers. Pois, mas tu construímos... Todos nós, há de reparar que todos nós temos sempre, tipo, eu falo para mim, por exemplo, eu tenho sempre uma quantidade de poluvers enormes que aquilo nunca os jogo fora, nem nunca os dou. Vou acumulando, mas estou cá em baixo, nunca vou os usar. Mesmo tu, como designer de moda e estilista e alguém que se percebe, também caes nesse erro? Já caí, agora não caio. Não, já caí, agora não caio, mas a mim tenho uma certa dificuldade sempre de... Desfazer das coisas. Desfazer das coisas. Porque acho que sempre que um dia vou conseguir reciclá-las, acho que um dia vai aquilo lá para a moda, porque geralmente é um bocado cíclica a moda de 20 e 20 anos, as coisas... Sim, 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 sim. Estão a usar-se. As calças à boca de cino de 20 e 20 anos. Exatamente, então daí que tem-se uma certa dificuldade de me desfazer das peças. É uma parte, se calhar, um bocado egoísta, é um bocado... Jove assim alguma peça que me arrependeste, pá, porquê que eu comprei isto e a partilha no armário? Não sei porque, porque eu uso sempre peças minhas e eu uso também sempre peças muito básicas e sempre coisas muito básicas. Um guarda-fatos muito, muito... É bastante grande, mas ocupa muito espaço. Sim. Pouco espaço, perdão. E eu durante muitos, muitos anos vesti sempre preto, durante muitos, muitos anos. Isto podia ser Miguel Vieira. Como fala Miguel Vieira, associa sempre à cor preta. Mas se se repararem e se forem ver, tipo, nos últimos, sei lá, 10 anos ou, não sei, 10 ou 12 anos, não faço a mesma ideia, vão reparar sempre que eu estou sempre vestido da mesma maneira, que é uma calça de ganga azul, uma camisa branca, ou uma camisa branca e um polífero azul marinho, ou um casaco azul e pronto, e para por ali. Mas não usas muito preto. Agora já deixei de usar preto, até no guarda-fatos tem poucas coisas pretas, em bom estado, para poder usar dia-a-dia. Miguel, por acaso comecei isto de uma maneira diferente, normalmente eu faço uma pergunta muito aberta. Até para quebrar o gelo e pronto. Mas agora... Está a quebrar, está a quebrar. Acho que só está mais do quebrada, e tu és uma pessoa muito fácil, fácil empatia, que é esta. Como é que tu definirias, atualmente, a fase da tua vida? Como é que tu estás? Que palavras te apetecem dizer, se te perguntar, olha, oh Miguel, descreve-me aí como é que tu estás, nesta tua fase? O que é que te apetece dizer? Olha, eu estou, eu sinto-me muito feliz, sinto-me sobretudo que fiz um percurso de vida em termos profissionais que podia-me arrepender agora ao fim destes anos todos, mas acho que acertei na, entre aspas, desculpa, na muxa. Nunca é tarde mais para mudar, mas também já acertei. Não significa que sou maravilhosamente bom naquilo que faço, se calhar podia ter encontrado uma profissão que seria muito melhor, avaiamente, mas, no entanto, sou muito feliz em termos profissionais, sou muito feliz em termos familiares, sou muito feliz em termos como pessoa, sou uma pessoa faciliterada, sou uma pessoa que tem muitos amigos, sou rodeado de muito boas pessoas, amigas, portanto, eu sinto-me numa fase muito, muito feliz da minha vida. Obviamente que o que eu tento fazer cada vez mais é, eu trabalho muito, 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 mas mesmo, mesmo muito, e comecei a aprender alguns truques, que é tentar desligar o telefone a certas horas, e eu acho que isto, com a idade, nós vamos começando a apanhar esses truques. Sim, sim, saber andar nisto, não é? Saber andar nisto, porque eu o direito de uma vida inteira nunca desligo o telefone, então, não desligando o telefone, a pessoa habitua-se muito que se te liga às duas da manhã, tu vais responder e vais resolver o problema. Quando o problema não tem que ser resolvido às duas da manhã, passa a ser resolvido no dia seguinte, às oito horas da manhã, sem problema nenhum, e passas a ter uma muito mais tranquila, portanto, estão a habituar a certas situações, etc. Portanto, o trabalho já não te consome, ou já não te deixas consumir pelas tuas obrigações, pelas responsabilidades, estás já, até porque estás numa fase de uma vinha, eu sou um bocadinho mais novo do que tu, mas eu compreendo perfeitamente, já não andas em quinta, já estás ali em terceira, e de vez em quando... Sim, e não é mais que as coisas estão mais ou menos ali aliadas, etc., estão mais ou menos formatadas, e também estão reunidos de um staff muito, muito grande. Sim, esta conversa que eu gostaria de ter contigo era para que me explicasses também como é que tu, como é que é, tu deves ter começado seguramente sozinho, como se começa normalmente sempre, não é, ou pelo menos só com uma ou duas pessoas. Sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho, portanto, num barco solitário no mar, ali, a tentar, e hoje tu és um comandante de um navio, não é, de uma embarcação grande, que tens uma tripulação enorme que te ajuda a levar o barco, a marca, o teu nome, porque no fundo aquilo que tu fazes atualmente é mais, e diz-me tu se estou enganado, é, olha, o caminho é aquele, o tema é este, este ano, vamos fazer isto para esta direcção. Avisas lá os teus imediatos, e eles depois falam há coisas, e tudo vai remando para esta direcção. Presumo que no início não era bem assim, estavas tu sozinho com os remos, nem sequer sabias para onde é que havias de ir, porque, e estamos a falar de 1988, porquanto começaste. O que é que tu recordas dessa altura? Como é que era o Miguel? Na altura também eu era muito feliz, também, atenção, obviamente que tinha muita energia, o sangue circulava muito mais rápido, todo o corpo funcionava muito mais rápido, eu acho que a cabeça continua a funcionar ainda rápido, de qualquer maneira, acho que eram outros tempos completamente diferentes, e recordo-me que era muito, tudo era muito mais difícil, tudo era muito mais complicado, na altura não havia muito... Acrível, ok, em concreto. Ora, por exemplo, em termos de comunicação social era bastante complicado, não existia o que existia, hoje em dia o miúdo que acaba um curso de design, para ele é tudo muito fácil, ele está com um telemóvel na mão que consegue resolver um mil e uma coisa. Mas é ele e mais mil ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Também há muito mais concorrência. Mas na altura, imagina, eu sou natural de São Germadeira, nasci, decriado, medalha da cidade, medalha de não sei o que é, só não tenho uma rua nem uma estátua, porque eu estou vivo, mas, no entanto, eu muitas das vezes tinha que me deslocar a Lisboa, fazer 300 quilómetros para dar uma entrevista, para dar uma entrevista na qual era tipo um quarto de uma página, um exemplo, te dar um exemplo. Criar nome, não é? Sim, porque tens que criar nome, tens que montar, tens que fazer publicidade à volta disso. Hoje em dia as coisas tornam-se muito mais fáceis. No entanto, eu era muito feliz e sobretudo eu tinha uma coisa, há uma história para mim que eu acho que é inacreditável, eu fui sempre muito perfeccionista, mesmo muito perfeccionista, não sou boring, não sou chato, mas sou muito perfeccionista, sou muito meticuloso nas coisas. E eu, na altura, eu comecei a trabalhar com camisolas, senhora. Certo. Fazia camisolas, da parte tricô, não era, o tricô estava nas máquinas, obviamente. Mas, no entanto, foi assim que eu comecei. E foi assim que eu lancei a minha marca. E eu, muitas das vezes, os clientes compravam a coleção, não é? As lojas, as lojas multimarca, comprava a minha coleção, e eu não tinha ninguém para entregar as peças. Então, e aí eu propriamente ia entregar as peças à loja. Mas, eu não levava as peças numa caixa normal, levava uma caixa, acho que todas as espeteiras na altura, com um laço, com uma flor, com uma dedicatória para a pessoa, mais isto, mais aquilo. Chegava lá e entregava, tipo, à dona da loja, ou o dono da loja, e eles mandavam sempre comprimentos para o seu amigo alvejeiro. Sempre. Sem saberem que eu era, tipo, o senhor que... O estafeta. O estafeta que ia entregar as peças, sim. E eu percorri isto, eu fiz isto durante anos. Durante anos? Anos, desculpa, desejarei agora. Durante anos, tipo, sim, pá, durante 3, 4, 5, 6 anos. Não, mas isso são anos. Sim, sim. Não são meses. Eu tive muito tempo sem fazer desfilos, e sem apresentar a minha coleção em desfilos, porque eu achei sempre que, para apresentar a minha coleção em desfilos, eu queria apresentar a coleção com o total look, ou seja, não fazendo publicidade a outras marcas, mas tenho que referi-las, não faz sentido a Chanel fazer um desfilo e usar maquiagem de Absalom Rã, um exemplo, ou malas da Celine, ou verniz da Dior, um exemplo. A mim não faz sentido também isso. Quando eu entro de mão para a passarela, o look dos pés... Desde a mainha. Sim, até cá em cima tem que ser meu. A única coisa que eu não tenho atualmente é maquiagem, que é um projeto que estou a tentar organizar, mas, e como eu não tinha esses produtos, só tinha parte dos produtos, não tinha calçado, não tinha cintos... Não fazias estes filtros? Eu não fazia. Era convidado, mas eu não fazia. E só ao fim desses anos é que passei a ser realmente... Comecei a fazer, e obviamente comecei a ser mais conhecido, e as pessoas já sabiam quem eu era, e já não podiam dar o luxo de entregar a mercadoria aos clientes e eles mandarem comprometo para o seu amigo Alveira, porque eu já sabia mais ou menos quem era o seu amigo Alveira. Eu acho isso incrível, e revela muito o teu caráter, e de onde tu vens, e como é que tu vens, porque muita gente é capaz de ver só a ponta do iceberg, não sabe o que é que está por trás, o que é que está por baixo, porque não basta ser criativo, não basta ter boas ideias, e ter jeito para o desenho, e imaginar logo o teu caso. Foi logo desde o início esse espírito de sacrifício, de, ok, pôr as mãos literalmente na massa, na caixa, só faltava é tricotar, não é? Isso não fazias, porque não sabias. Mas tinhas que entregavas, não é? Não, eu sabia fazer, não tinha tempo, era para tudo. Claro, evidente, evidente. Mas depois tiveste desenvolver outras competências também, porque alguém que tem este barco enorme que hoje tu tens, tem que ter competências que vão muito para lá do criativo designer, designer, tens que saber gestão, tens que saber gerir pessoas, tens que ter noções, sei lá, até fiscais, não é? Obviamente que agora deves ter pessoas, contratas pessoas que se preocupam por isso, não é? Mas qual é que é a parte menos agradável do teu trabalho? Ou que tu já tens, que já começas a delegar, olha, eu não quero saber nada disto, porque não é minha, nem me quer chatear com isto. Porque tu não, o Miguel Vieira não é só o tipo que desenha, com todo o respeito, que desenha é uma empresa, tu és uma marca, uma empresa, e tu és o CEO lá em cima, qual é que é a parte menos agradável do teu trabalho? Que tens que o fazer? A área da moda é uma área muito simpática, muito querida, muito criativa, tu conheces todas as pessoas novas, todos os dias estás sempre... Em festas e... Em coisas, sim, tens milhares de festas, tens muita coisa, apesar que a pessoa tem que ter sempre muita, muita cabeça, tem que estar sempre muita cabeça, os pés muito bem acentos da terra, e tem que perceber que no dia seguinte de manhã, às 8 horas também tem que se levantar, porque tem que ir trabalhar e tem uma empresa para... Tu dizes, ok, não deixares de lombrar e ir pelo... Vamos falar assim... Sim, sim, sim. Não te desgraçares na noite, não entrares em excessos, porque o dia a seguir vais pagar a fatura e tens uma empresa para... Sim. Para gerir, é isso? Sim, é. E eu acho que nesse aspecto eu sou um bocadinho menino, sou um bocadinho mesmo... Sou relativamente bem comportado. Juta-te ao clube. Portanto, acho que sou relativamente bem comportado e tive sempre os pés muito bem acentos da terra e tudo que fiz até hoje, independente de vir de famílias simpáticas, eu nunca fui eu pedir ajuda, etc. Tipo, é muito normal na posição que eu estava quando tirei a carta, por exemplo, oferecerem-me um carro, é muito normal isso, tipo, é básico. Mas foi que eu comprei. E vou-te contar como é que comprei. Por favor. Eu comprei porque eu vendi enciclopédias, eu comprei porque eu pintava zebras nas estradas, nas estradas, assim. De repente, isto torna-se... E eu fui ganhando algum dinheiro no sentido... Mas os teus pais não te compraram o carro porque não quiseram ou tu é que não quiseste? Eu não quis, não. Eu não quis. Eu fui eu que paguei a minha carta de condução, foi eu que... Isso dá um orgulho do caraças, não é? Sim. Depois, quando se alcança tudo. Porque foi sempre muito empreendedor, era tipo que, imagina, organizava as festas de finalistas, Ah, tu tinhas de selado. De sessão de estudantes, era sempre essas coisas todas políticas, essas coisas todas... Tu estás explicado, porque, pá, há muita malta que tem tal jeito, mas depois falta dessa componente empreendedora. E, pá, lá está, pôr as mãos na massa e soar, e chatear-se, e preocupar-se. Sabe-se uma coisa, Rodrigo? Quando tu dizes pões as mãos na massa, eu digo muitas vezes em conferências que dou em faculdades, e quando sou convidado para dar algumas palestras sobre moda, etc, etc. Uma das coisas que eu falo sempre com os miúdos é sempre que eles estão muito formatados para que, com uma aplicação da Apple Store, ou da Android, etc, que tudo se resolva. E eles, todos eles querem ser designers de moda, todos querem ser estilistas, todos querem ser conhecidos, todos querem ter... A sua marca, o seu nome. Todos querem ter serista e ser aquilo, mas eles... Eu aviso-os muitas vezes que esta área não é uma área nada fácil. É uma profissão muito complicada, porque é uma profissão que abrange muito, muito, muitas áreas. Desde a área financeira, desde a área criativa, desde a área de pessoas, de lojas, de... É uma área muito complexa. Sim, sim, muito complexa. É um desfile, desde... Pois então, quando entras no desfile, é desde a música, desde a maquiagem, desde as unhas... Tu tens que produzir um espetáculo, Desde os convites, desde sentar as pessoas, desde o sitting... É uma panóplia enorme de coisas que tens que fazer para montar a textura toda. E depois, não há outra situação, que é quando tu entras num esquema internacional, e porque eu vivi sempre, a pensar sempre, não em Portugal, há o meu país de coração, mas é pequeno demais para aquilo que eu pretendo, mas pensar em termos internacionais, então tu entras num campeonato que é um campeonato muitíssimo grande, muito complicado, certo? E eu digo sempre a eles, porque eles acham que tu numa máquina de costura tens várias linhas, e as linhas têm que passar por um mecanismo muito grande. E depois, finalmente, há uma coisa que eu costumo fazer, pega-se de uma roja assim, e depois enfia-se a linha, mas até enfiar essa linha, e depois carregar um pedal para a máquina começar a correr, tem que passar por um circuito muito grande a linha. e eles acham, estou a exagerar, atenção, mas eles acham que com uma aplicação da Apple Store, eles carregam uma aplicação e a linha vai. Não, a linha não vai. Tu tens que arraçar as mangas, tens que levantar a máquina, tens que mexer no óleo, tens que pegar na linha, tens que andar ali a fazer aquilo tudo. E é isso que eu acho que é muito importante, eles perceberem essa situação para poderem ser os seres humanos em termos profissionais com qualidade e mais completos, não é? Mais completos, basicamente. Mas para, há gente que tem, e é legítimo, há pessoas que não têm as competências que tu tens, tu desenvolveste-as naturalmente, tiveste um mindset para as desenvolver, mas há pessoas que só, que se calhar nunca poderão ser o Miguel Vieira, porque não têm essas capacidades todas, ou seja, poderão ser bons designers para trabalhar para uma marca e não serem eles a marca. Tu conseguiste ter esse patamar e não há nada contra, ainda bem que usar, ainda bem que usar. Tu conseguiste, é isso que torna-te tão singular e estás aqui com não sei quantos anos de carreira, conseguiste um palmarés invejável, mesmo que acabes agora, tu já estás lá no monte ou limpo dos estilistas portugueses, já tens, já és um exemplo de uma referência incontornável, mas é porque tu reúnes uma série de condições, ou de capacidades e de competências que nem toda a gente tem. E desengana-se que é fácil ser se o Miguel Vieira, ah, ele teve sorte, não, 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 tu reúnes uma série de condições, tu e, eu vou-te pôr a par de outros estilistas, sei lá, os outros estilistas portugueses que nós todos conhecemos, que só o conseguiram, têm a marca com o seu nome, porque reúnem essas condições todas. Sim, mas eu acho que para isso nós temos, para isso que eu acho que um designer que quer ter a sua própria marca tem que obrigatoriamente começar a reunir essas coisas todas. Eu com essa idade que tenho atualmente, há uma coisa que me está a preocupar imenso, mas mesmo, mesmo muito, mas muito, 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 que é a inclusividade artificial, é uma coisa que me está a preocupar imenso, me estava a preocupar demasiado, porque eu acho que não vão ser propriamente os miúdos de 20 anos que vão conseguir aproveitar a intensidade artificial, em torno da minha idade é que não vão ser mesmo, mas vão ser os miúdos que vão nascer hoje ou que nasceram ontem, são esses que vão aproveitar, mas o que eu tenho que tentar fazer é o seguinte, o pouco tempo que me sobra durante o dia, exceitando as horas que tenho que dormir, se eu puder fazer o maior número de workshops, se eu puder aprender o maior possível, se eu puder ler o mais possível, se eu puder tentar aprender para poder tentar perceber como é que tudo isto funciona, isso é importante, e eu não sei zero, não sei nada, eu não sei o que é que vai dar a intensidade artificial, o chat, eu não faço a mínima ideia, mas eu preocupo-me em tentar saber, e se eu tentar todos os dias fazer esse esforço, eu vou, se calhar, quando vou conseguir, vai ser difícil, mas se calhar vou conseguir adaptar-me ao miúdo que nasceu ontem, não sei se me estou a fazer perceber, e eu acho que todos nós temos que pegar nesses pequenos detalhes para podermos construir como um profissionário, a minha opinião. Tu te caes daí num ponto muito na ordem do dia, a inteligência artificial é uma coisa que hoje, passou de 5 segundos, já está diferente, coisas a acontecer, não só a nível pessoal, enquanto cidadão, enquanto pessoa, ser humano, mas no que diz respeito especificamente à tua área, a inteligência artificial vai ter um impacto brutal, porque se conseguem fazer fotografias, se conseguem fazer imagens, vídeos, guiões, textos enormes a carregar, olha, faz-me um texto sobre isto, tunga, e aparece ali uma obra, na tua área específica, é muito, isto é, é muito premente porque, tu podes pedir a inteligência artificial, faz-me um fato assim, 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 com estas referências gótico, mas que seja com referências indianas e eco, carregas no botão e aquilo faz-te uma coisa, não sei se tens visto, tens contacto com... Eu fiz uma experiência há uns tempos atrás, há meio ano, já quando começou a falar sobre isso, e disse assim, eu quero um croquis de uma senhora obesa, com vestido amarelo, as bolinhas vermelhas, um exemplo, com sapatos cor-de-rosa, com cabelo metade vermelho, metade cor-de-rosa, um exemplo, com uns brincos de granada, e cliquei e dois segundos depois eu tinha o croquis. E não era assim nada de... Não, assim, podia ser feito por um estilo... Não, mas é que eu não gosto, gostava de um outro, e ela a seguir me mandou-me outro. E pensei, eu não estou a acreditar, eu agora há bem pouco tempo, eu estava de férias agora, e eu tinha que visitar umas mesquitas, e disse, eu estou de calções, acha que eu devo ir de calções? Como é que... Não, não, para essa mesquita tem que ir com calças, tem que ir não sei o quê, tem que ir não sei o quê, tem que ir com a senhora, tem que ir com uma manta, tem não sei o quê, de preferência com o coberto. Mas mais, se eu perguntar, então dê-me aí uma opção de roupa, e ela vai-te dar uma opção de roupa. Portanto, isso é algo que me preocupa muito. Para não dizer que te assusta. Que me assusta, sim. Sim. E depois, sobretudo, com essa situação toda, depois estamos aqui para dar uma entrevista de viabilidade oficial, Não, mas faz parte, está na hora do dia, amiga. Mas há certas profissões, nomeadamente, tipo, a parte, por exemplo, de design, a parte de... A parte criativa, tudo o que seja criativo. A parte criativa, a parte da advocacia, por exemplo, porque um divórcio aqui é igual a um divórcio nos Estados Unidos. Mas geralmente... Tem ali alguns... Sim. Mas pronto, é mais ou menos prático fazer isso, ou seja, são às vezes muitas... A medicina, por exemplo. Hoje em dia, a pessoa vai ao médico, antigamente o médico dizia assim, não, deve ter aqui uma coisa... Tocava-te. Até não sei o quê. Tocava-te e olhava para ti. Não, deve ter aqui, não sei o quê. Não, agora faça um pet, faça uma raiz X, faça uma ressonância, uma tag, depois a seguir a isso é que vai analisar e vai-te dizer o que é que nós temos. Pronto, eu acho que, com a alternativa oficial, isso aqui vai alterar aqui um bocado o esquema. Acho que temos que estar preparados para isso. Eu não sei se estou. Não estamos nem a estar, Miguel. Estou tentando estar, mas tenho pena, se calhar, de não ir conseguir tirar proveito disso tudo, porque não há maneira de travar, não há maneira de travar com esse ciclo. Por outro lado, agora em nossa defesa, eu também incluo porque não somos jovens propriamente de 15 anos, nem vamos nascer hoje, infelizmente. Infelizmente não, eu gosto bastante da idade que tenho, não sei se também concorda. Eu também gosto, concordo. Eu acho que cada vez mais se vai valorizar os artesãos, aqueles que... Pronto, era ainda o curioso chegar, exatamente. Era ainda o curioso chegar, sim. Acho que isto só vai valorizar quem depois souber realmente o que é trabalhar com a cabeça, de raiz, do zero. E é isso que tu fazes desde 1988, pelo menos, não é? E isso ninguém te tira, esse passado ninguém te tira. E não há nenhum jovem hoje que tenha isso porque tem que passar tempo. E muito dificilmente vai conseguir adquirir essas competências porque tem essas ferramentas já. É muito mais fácil. Por que é que eu vou estar aqui a chegar no pensado? Para que é que eu vou estar a sentiar-se carregar e fazer aquilo? Exatamente. Falaste de viagens. Presumo que alguém como tu, que já fez tanta coisa, que já viu tanta coisa, que dificilmente se deixa deslumbrar ou se surpreender. Porque também dá-nos isso, infelizmente. Há alguma incapacidade de nos surpreendermos. Já vimos tanta coisa? Eu já vi, já fiz. Tu tens que viajar. Tu tens que... Obrigatoriamente. Tens que cheirar coisas novas, ver coisas novas, provar coisas novas. Tu tens isso como algo que está na tua agenda, tipo, reservas... Porque é trabalho. Tu vais de férias, mas não vais bem de férias. Vais em trabalho. Exatamente. Fala-me disso. Fala-me desse teu... Olha, é assim, o que eu vou dizer parece um bocadinho mal, que é tipo, eu, quando viajo, quando vou a um restaurante, vou a um hotel, etc., eu vou sempre, sempre, sempre em coisas muito boas. Eu sei que isto é tão feio dizer... É feio, não é bonito. Olha a presunção. Olha a presunção. Não, as pessoas não vão... Agora eu vou dar a explicação porquê. Sério. E penso que as pessoas vão alterar aqui a maneira que eu estou a fazer. Se eu disser só assim, eu vou baixar a piada. Eu acho que, no meu caso, e que trabalho com um segmento de luxo, etc., etc., eu tenho que estar rodeado de coisas boas. Eu tenho que estar rodeado de coisas bonitas. Para mim é muito boring eu estar a dar a minha entrevista contigo num sítio que não me diz nada. Eu estou a falar contigo, mas eu já absorvi o espaço todo. E para mim é muito importante eu perceber qual é a marca deste povo que está aqui de cerâmica, qual é o livro que está ali, de que madeira que é, etc., etc. Portanto, eu não sou contra o hotel de uma nem duas estrelas. Eu não estou a dizer isso. Não digo só que prefiro hotéis de cinco estrelas ou seis ou sete estrelas. Eu não estou a dizer isso. Mas, eu tenho necessidade de viver sempre nesses momentos porque é aí que eu vou absorver. E é aí que eu vou ficar feliz, é aí que eu vou captar coisas boas para depois, daqui a seis meses, quando eu começar a criar a minha nova coleção, carregar aqui no chip e começar a descarregar, ser processar e começar a me sair coisas bonitas. se eu estou constantemente a ver em ambientes feios, borings, e daqui a seis meses quando carregar, na minha cabeça só vai estar seis meses de coisas feias. Portanto, eu percebo. Para mim é muito importante toda esta parte glamourosa, de luxo. O luxo não pode ser uma parede lisa, mas tem que ser uma parede lisa de um material muito bom, tem que ser, tem que ter muita qualidade, tem que me impressionar e tem que me chamar a atenção. Mas agora vou-te pegar uma rasteira. Sim, força. Então lá, bora lá. Não haverá a possibilidade de encontrar beleza em alguma austeridade, em alguma pobreza, no sentido de não ser nada de muito rico e de sofisticado. Às vezes o simples, o austero, até o sujo, pode ser belo, pode ser bonito. Completamente. E podes transformar isso em algo ainda mais bonito e mais sofisticado. Às vezes não, é um sacrifício que se tem que fazer. Não te prestas a ir a um sítio desconfortável e austero e simples e sem mordomias, sem luxo, para também te chocalhar um bocadinho. Sim. E atenção, quando eu falo tudo isto, não significa que eu não goste. É um restaurante que é em cimento, todo ele em cimento, com uma mesa super antiga. E com estalheres de madeira com dez cadeiras todas diferentes umas das outras e com arranjos de flores completamente alternativos no meio da mesa, não estou a dizer isso. E que os funcionários estejam vestidos de uma forma diferente ou de uma forma normal, como no dia-a-dia, não estou a dizer isso. No entanto, eu tenho muita necessidade de estar sempre constantemente a ver coisas bonitas e a surpreender-me diariamente com as coisas que faço. Eu percebo, é o teu domínio, não é? Mas eu pergunto se às vezes, e sobre o que tu conheces, mas sim, concordo contigo. Para também veres, porque repara, eu presumo que tu deves estar às vezes farto de moda, de falar com pessoas da moda e só de falar de moda. Mas eu não tenho amigos da moda. Pois é isso, até que ponto é que tu indo para uma zona de desconforto, algo que não tenha nada a ver com moda, até esteticamente, que seja uma coisa até meio bizarra, se isso também te pode alimentar. Seguramente falar com pessoas que não tem nada a ver com moda, alimenta-te e enriquece-te. Seria muito redutor tu só falares com estilistas dos teus pares e malta ligada à tua área. Não sei se há, qual é que é, há assim algumas áreas específicas que te interessam que não tem nada a ver com moda. Mas por exemplo, deixa-me só dar um exemplo e já agora vamos aproveitar para mandar um grande abraço para o povo marroquino e é um povo na qual eu gosto imenso e é um destino na qual eu gosto muito e ao fim de semana nós temos um voo direto de Porto, de Moro Mori e vindo mais ou menos para Marraqués. Porto, ao fim de semana muitas vezes eu saio daqui e depois venho só no domingo à noite. E tu tens estes dois contrastes, planas e ruas completamente onde só passa quase uma pessoa, onde está o gato, onde está o burro, onde está a carroça, onde está tudo. Portanto, tens esse filme todo e depois vais encontrar uma porta, não é, do Riad, que é um esplendor. e tu abres e tipo, uau, o que é que é isto? Portanto, para mim é tanto importante uma coisa como outra coisa. Percebe completamente. não é só a parte do Riado, a outra parte é importante, mas é muito importante eu absorver isso tudo, sim. Tu vais a, porquê o Marrocos? Porquê o Marrocos? E porquê o Marrocos? Olha, eu gosto muito, sabes porquê? Porque é uma viagem muito curta, porque estou muito cansado de fazer viagens muito longas e passo muito tempo em aeroportos, muito, muito, mas mesmo muito, muito, muito tempo em aeroportos, mesmo muito tempo, e é uma viagem muito curta, uma viagem que uma hora que mora em qualquer coisa, e tu estás aqui e daqui a uma hora e tal estás numa cultura completamente diferente da tua cultura e estás num, num meio, algo tudo muito diferente, portanto, tudo aí que dá muito coisa. Há quantos anos vés para lá? Ou é um destino recente? Eu vou para lá, eu vou para lá já há muitos anos, eu vou para lá desde, quase com família, desde miúdo, mas qualquer maneira, mas passei a ir a mais assiduamente, obviamente agora quando adulto, e sobretudo passei a ir a partir do momento que há uma campanha de low cost, que faz voos diretos. Sim, sim, vamos aproveitar, claro. E tu tens que aproveitar, não tens que fazer Porto, Lisboa, Lisboa, Casa Blanca, Casa Blanca, Marrakech, fazes diretamente Porto, Marrakech. Eu estive há pouco tempo em Marrocos, na parte norte de Marrocos, uma zona muito turística, bom, Marrakech também é turística, mas ali é uma espécie de algarve, porque é a mesma água, não é? É a água do Mediterrâneo e não deu para, apesar de ter ido a um par de cidades, fui à Cidade Azul e aí a fez, deves conhecer, por exemplo, mas enfim, eu não tenho conhecimento da cultura marroquina. O que é que te aparas mais na cultura marroquina? De diferente e se quer até de semelhante a Portugal? A cultura marroquina, sobretudo, é isto, é tu, estás a caminhar numa rua que para nós homens é mais fácil, mas imagina, tens um jantar mais xpto à noite, tens que ir com uma senhora e que ela tem que ir a saltos altos, que se vê um bocadinho à toa para caminhar nas ruas e depois abre a porta e entras lá e é uma loucura, porque as coisas estão muito bem pensadas, existem milhões de velinhas, velinhas, etc, que fica todo com o ambiente sempre muito simpático e eu divirto-me imenso e gosto imenso de lá, gosto muito de lá ir e sobretudo porque tem muito turismo e tem um turismo que eu gosto, um tipo de turistas que eu gosto e faço sempre amigos e encontro sempre amigos e pessoas de vários países e arranjo sempre amigos, etc, e muitas das vezes saio eu de Portugal, saio as minhas amigas de França, saio de outros países e encontramos-nos todos e jantamos todos e vamos todos jantar a morros, que é giro. É o contraste, não é? Mas queres o contraste a sério da minha experiência Índia? Não sei se já estiveste. Nunca foi. Digo desde criança, desde criança que um dos meus sonhos era ir a Goa, a Nova Delhi, desde criança. Eu acho que para a Índia a pessoa tem que ir muito bem preparada, psicologicamente. Sem dúvida. E acho que eu não cheguei a esse, a esse, a essa preparação, essa mentalização para. Porque é esse contraste que falas, mas multiplicado por mil. Sim, sim. são as coisas, vi o edifício mais lindo do mundo, que é o Taj Mahal. Sim, Taj Mahal. Nunca me tinha emocionado em frente de um monumento, de um edifício e depois tens esse contraste, a pobreza mais, sim, mais feia e acutilante possível, crianças a pedirem e aceito pela sociedade, é uma coisa, acaso gostaria das castras, mas depois tens os cheiros mais maravilhosos, a comida mais maravilhosa. Aconselho. Portanto, tens que, mas vai com esse tipo de aceitar. Índia é algo que me diz muito, 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 e é um país que eu ando para visitar há muito tempo, mas tem que ser com o seu tempo e tem que ir preparado psicologicamente. Há um filme que eu adoro que é Quem Quer Ser Milionário. Ah, sim, sim, sim. Eu já vi o Pai 10 vezes, Choro Sempre. O Stone Dog, como é que é? Stone Dog Milionário. É um grande filme. E chego ao fim e choro sempre com o miúdo, que adivinha tudo e tudo, pela história de vida que ele passou, mas choro sempre, 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 sempre. Mas não me importa ver mais vezes porque eu gosto muito e aquilo diz muito e lê-me-me desse filme. Não a diz, vai, mas vai mesmo, mas aconselho-te mesmo a... Eu não sei se também tens esta coisa da urgência de fazer coisas a partir do momento que os anos vão passando. Epá, não vamos adiando as coisas. Eu tenho uma bucket list de coisas que eu tenho que fazer. Sim. Índia não estava na minha bucket list, mas estaria se eu soubesse na altura que saí hoje. Não sei se me... aconselho, daquelas coisas que... Sabes que há uma aplicação que eu baixei no meu telefone que é engraçada, que é uma aplicação, não me lembro agora o nome, depois poderei dizer, Cantry, não sei o quê, que é o número de países que tu fostes ver. Aham. E eu baixei essa aplicação muito engraçada e tu vais ao país, clicas lá e aquilo vai-te dando um percentual de... Sim. E o meu percentual é um percentual que eu achei que era um percentual gigante, que tinha viajado imenso, e eu só conhecia ainda quase, acho que é 21% dos países do mundo. Mas 21% é muito pouco, só que o problema é que tu vais a Itália, eu já fui a Itália bilhões de vezes, que eu passo lá a maior parte do meu tempo, mas é que só conta uma vez, não é? Sim. Mas ainda me falta conhecer muita, muita coisa. Depois tens mais uma outra listazinha, que é uma quantidade de países que te falta conhecer. Então falta-me conhecer muita, muita coisa. E eu espero ter saúde e tudo que me carra vai no sentido de poder conhecer muito que eu amo uma coisa que eu gosto muito. Mas também o ir lá só picar o ponto é uma coisa muito... Eu acho que a ideia é ir lá e vou escrever aquele monumento, ou experimentar aquela comida, ou coisas que só se podem fazer lá. Não, não, mas eu usufruo muito. Pois, isso é que é. Eu estive agora o mês inteiro fora. Onde é que estiveste? Estive em Malta, estive no Chipre, estive em Tel Aviv e estive em Jerusalém. E posso dizer que durante o mês inteiro fiz três dias praia, portanto, eu estive um mês a visitar só coisas. Vamos falar um bocadinho de Jerusalém e sei que estiveste no Muro das Lamentações. Sim, sim. Já lá vamos. Agora vamos dar aqui um pulinho a Matosinhos porque tu aconselhaste-me a dar... Eu tenho perguntado aos convidados. É para um sítio que me aconselhas experimentar, ver alguém com quem falar, enfim. E tu sugeriste-me uma coisa que já está na minha... já está no meu roteiro, entretanto. Eu, entretanto, já fui lá. Que é comer um peixinho em Matosinhos. Matosinhos, para quem conhece um bocadinho, está minimamente informado, já está referenciado como um ganda local para comer peixe, mas há locais e locais para comer peixe. Uma coisa é ir a moçadinho comer peixe, outra coisa é ir ao mercado. Que é a loucura. É a loucura. Eu acho. Desconhe-te-se há quanto tempo? Olha, eu conheço o Pedro já há bastantes anos, que é o dono. No entanto, não tínhamos um grande racionamento e, entretanto, depois um amigo meu levou-me lá e uma amiga minha levaram-me lá a jantar e aquilo passou a ser, entre aspas, a minha cantina. Como te percebo? Porque eu gosto mesmo muito do restaurante. É um restaurante básico, mas sobretudo o conceito é muito giro. Não tem luxo, não é luxo. O conceito é muito giro, o conceito é muito giro, porque o Pedro tem a bancada de peixe no mercado e o Pedro vai buscar o peixe à bancada e te escolhes o peixe. Quer dizer assim, eu quero aquele peixe, etc. E é um peixe, que é o peixe que eu mais gosto, que chama-se rodovalho, é um peixe gorduroso, mas eu gosto, com manteiga por cima, portanto é uma coisa assim bocada do peixe. Eu comi como tu comes. Sim, então eu acho que é incrível, eu adoro aquele peixe e o Pedro é ótimo a fazer. Há duas pessoas, que é o Andamar, que é um restaurante perto da minha casa que eu uma vez por semana vou lá sempre comer e que ele faz o favor também de trazer a comida à casa, porque eu cozinhar não sei fazer nada, mas é que o Pedro especificamente, fora do sítio onde eu vivo, o Pedro é incrível. Então sempre que tem estrangeiros eu levo sempre lá os estrangeiros, os estrangeiros ficam, adoram completamente porque acham aquilo inacreditável, porque depois vem o peixe, eu venho mostrar o peixe, se o peixe foi pescado ontem, à noite, tu escolhes o peixe, falas com a peixeira. Sim, então ficam todos, tipo, é loucura, todos estrangeiros amam completamente. Aquilo é o meu point sempre e não é muito conhecido ainda e é o meu point sempre que eu levo sempre as minhas coisas. Eu por um lado gostaria que isso fosse só um segredo nosso e sentia-me privilegiado, mas olha, vamos promover isto, malta que aqui do Porto e arredores, malta que vem ao Porto e arredores, o ar sempre vier ao Porto vou ter que dar lá o pulinho, eu e toda a minha equipa já está referenciado e o Pedro de repente vai receber uma data e diz, é pá, não é que esta gente veio, olha, este segredo, ele também não precisa de muita publicidade porque aquilo de facto está a correr bem, mas vejam o sítio que nós conhecemos através do Miguel e muito obrigado. De nada. Tal como sugerido pelo Miguel Vieira, estou aqui no Food & Drinks, fica aqui no Mercado de Matosinhos e esta ideia é absolutamente genial. Pedro, és o responsável pelo espaço. Conta-me como é que sugeriste esta ideia. Nós tínhamos comprado isto como um wine bar, essa é a transformação de tornar isto de wine bar em restaurante. Percebeste que havia aqui muitos turistas durante o dia? Lançamos o desafio aí à malta do peixe, os clientes poderem ir lá escolher o peixe e nós confeccionarmos, entretanto a coisa começou a crescer. Isto é a cena, as peixeiras estão contentíssimas, já devem estar um altar. uma forma também de alimentarmos aqui o negócio e de mantermos a tradição da venda de peixe do mercado porque senão isto mais dia menos dia tornava-se difícil manter e acabava. O que vai acontecer agora, tal como o Miguel sugeriu, vou pedir um rodovalho, que é o que ele come. Vamos escolher o peixinho, vamos ver como é que tu fazes. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu sou a princesa Rita dos Mares, como é que é? Olha a princesa Rita. Pedro, vai-me fazer um rodovalho. Você sabe que o rodovalho é... Diga, diga, rima com o quê? Eu já sabia. O rodovalho é parente do caralho. Exatamente. Bom, como é que eu escolho um bom rodovalho, ó a princesa Rita? Quanto mais vermelhinho, melhor, não é? Sim. Como é que se conhece um homem? Diga, diga, diga. Um homem tem que ter grande sumaço, não é? Exato. Mas às vezes engana. Não, porque ele engana, ele é enganador. Ele é enganador. Eu prefiro fazer uma surpresa. Oi, que não estava a contar com isto. Ah, é que era pau. Do que ser ou quando... Não, que era pau, não. É a ganda sarda que está aqui. Peço desculpa, eu também transformo quando estou aqui. Eu nem sou assim, eu sou muito bem comportado. Bial rasinha vermelhinha, vermelhinha. Muito importante. Peixe brilhante. Peixe brilhante. Sem defeito nenhum. Então, tem que depará-lo. Ainda bem, as peixeiras já me estão a tomar as medidas. Não, os peixes. Olha. Está bem. É ele. Então, vocês estão todas meadas. Quando as pôr caralho do homem põem-me já para dentro da banca, já bestes. Mas é transparente. É boa. Quando o xuxi é amarelo, era mau sinal. Olha, quer ver aqui como é que... É o Rui Unhas. É o Rui Unhas. Unas. E ela tirou o cabelo dos colhões e botou ali. Veja, veja. Mexa-me aqui nos pintalhos. Tocam-me aqui nos pintalhos. Olha, está por aí. Olha, mas eu sou cara que é da cona e não sou bruxa. As que a gente quem não tem cabelos que é bruxa, não são. Deixa só as pessoas processarem esta informação. Está bem? Está. Então, o que é que está a fazer, Rita? Então, estou a amanhar o peixe. A amanhar o peixe. Você está a bater as medidas ou é a impressão minha? Você é mais pedido. Ou vivo. Ou vivo. Porque na tua visão parece mais peixe. E aqui parece um jogo. É mesmo? Giríssimo. Olha, o meu marido esteve a ver quando foi farto. Bem. E depois... Posso dizer? Posso dizer? Houve lá um senhor e perguntou-lhe a ela. Então, a senhora Cachão, vai, muito bom, muito bom. Até houve um milagre. Olha, é que só ele me dizer adeus já deu um milagre. Eu virei-me para o meu homem e me disse. Olha lá, então anda já comigo a Lisboa que eu digo adeus ao Papa para ver se ele te dá tesão na piscina. Porque tu mandas chupar só tequilhões a piscina desapareceu. Minha senhora, foi um gosto. Igual a um milagre. E vou voltar. Então não vou voltar. Portanto, há razões para não voltar. Há razões para voltar. Muito obrigado, minha senhora. De um beijinho. De um beijinho. Bom. Até à próxima. Adeus, minhas senhores. Adeus. Com licença. Isto é só melhor. Eu aqui estou tramado. É o amigo que vai... Eu também que vai agradar. Fica assim mais rápido para a confeção. Onde é? Chileno. Chileno? É. Me gusta a Chile. Nunca estuve para me gusta. Ah, tá bom. Então, o que vai lá ser? Onde aprendiste a fazer isso? Aqui. Esta é a minha escola. O meu trabalho. Foi o Pedro que te ensinou? Não. A maestra aqui. A maestra é... Você aqui é a professora Susana? Não. É que ensinou? Sim. A professora Susana? Susana. Ok. Então, estive aqui com a nossa amiga Dominada Graja. Exatamente. Ok. Isto tem muita ciência ou não tem ciência? Não. Nenhum peixe leva mais do que sal. No final, é que é abanhado com um pouco de azeite e alho. E a alho. Alho. Alho é tudo muito picado, até o molho. Há o molho de azeite. O molhinho, que depois é posto por cima. Ah, não é com manteiga, não é molho de manteiga. Não, não, não. Azeite e alho. Isto tem. Nós queremos que o nosso fique assim. Há o molho. O molhinho. Vamos ver como é que isto vai ser feito. E vamos prová-lo daqui a bocadinho. Muito obrigado, minhas senhoras. Até já, até já, até já. Tchau. 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 Beleza, 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 beleza.